Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite deste sábado E encerramos esta semana debaixo da graça de Deus E queremos rezar com o salmista Eu, tranquilo, vou deitar-me E na paz logo adormeço Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida Que esta frase do Salmo 4, versículo 9 Seja uma certeza à nossa vida Que possamos dormir na paz do Senhor E acordarmos amanhã na segurança da vida Para celebrarmos o dia da ressurreição Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia e desta semana Ouçamos a palavra de Deus Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 e 2 Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco A fim de trazer presos para Jerusalém Os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho Palavra do Senhor Graças a Deus Nestes dois versículos iniciais do capítulo 9 Começamos a observar a história de conversão de São Paulo Primeiro, temos o relato do que ele fazia Perseguia cristãos O seu nome era Saulo E assim, ele pediu ao sumo sacerdote que lhe desse cartas de recomendação Para ir até as sinagogas de Damasco E procurar lá todos aqueles que eram cristãos Damasco, ela é uma cidade síria que fica ao norte da Palestina E Paulo, ao se dirigir até este lugar Ele leva consigo ameaças de morte Ele quer capturar e trazer presos para Jerusalém Todos aqueles que seguem o caminho A palavra o caminho descrevia todos aqueles que decidiram a seguir Jesus Caminho, portanto, é uma expressão que aparece muitas vezes Seja no livro dos Atos dos Apóstolos Mas também em outros livros do Novo Testamento Aqueles que eram cristãos Eram ditos os seguidores do caminho Qual é o caminho das nossas vidas? É Jesus Porque ele mesmo diz Ser o caminho, a verdade e a vida Para seguir a Jesus É preciso fazer um caminho Um caminho de profunda fé Um caminho verdadeiro em Deus nosso Senhor Vamos agora, ao final deste dia Fazer o nosso exame de consciência Pedindo ao Senhor Que converta nossos corações Para o seu caminho Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho perseguido meus irmãos Com fofocas e calúnias? Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão? Amém E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste sábado Unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém